Olá, eu sou Marcelo Devim, sommelier e consultor de vinhos e a convite do grupo Super Nosso, hoje eu vim falar com vocês de uma coisa que eu adoro, o Chile. E por morar no Chile durante tanto tempo, eu tive a oportunidade de conhecer várias vinícolas e vários vales que produzem vinho, como é o caso do Vale do Maule, que produz o Santa Isle Red Blend e o Cirá PKNT, que é um cirá de crema frio, que você pode harmonizar com carne de caças e carne também cozida em coções lentas. Durante todo o período da 12ª Feira de Vinhos do Super Nosso, esse e outros conteúdos digitais sobre o mundo do vinho, você encontra aqui nas redes sociais do Super Nosso. Tchau, tchau. Tchau.